Eu faço um convite para você aí de casa, vamos ao vivo para lá, saber como está o feriado e ficar sabendo o que as crianças vão encontrar por lá. A nossa repórter Frida, Liliane Machado, está lá e tem todas essas informações para a gente. Lili, muito boa tarde, muita criançada por aí. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo ver mais os pequenos, os grandinhos. Tem muita criançada por aqui, sim, Susan. Olha, parece que as famílias, as mães e os pais resolveram aproveitar o dia das crianças para passear com elas aqui no Parque Vila Germânica. E sobre isso nós falamos agora, porque aqui no Parque Vila Germânica existe um espaço que é dedicado para as crianças. Eu estou aqui com a Indianara Heinz. Ela vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona esse espaço. Ela é uma das pessoas responsáveis pelo Kinder House, a casinha das crianças. É isso mesmo, Indianara? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. O Kinder House funciona assim. Nós temos um projeto com cerca de 50 acadêmicos, alunos voluntários da FURB, que todas as famílias, quando elas chegam na Vila Germânica, elas podem se dirigir a qualquer lateral dos portões, que esses acadêmicos vão estar identificando as crianças de alguma forma. Como é que é? Tem uma pulseirinha. Aqui eu tenho uma para mostrar. Aqui ela vai mostrar certinho. Já está preenchida essa aí, pelo jeito. Então, já preenchemos, tá? Então, é só colocar o nome da criança e o celular do responsável ou o pai que está acompanhando ela na festa. Nós colocamos essa pulseirinha no pulso da criança ou na perninha, dependendo da idade, não deixa colocar, né? E então, eles estão livres, podem curtir a festa à vontade e tranquilos. Qualquer pessoa, se achar criança perdida, desaparecida dos pais, pode identificá-la na hora e encaminhá-la até a Kinder House, que é o nosso espaço que nós temos dentro do Setor 1. E daí lá, a criança recebe toda a atenção até os pais chegarem para pegar ela. Isso aí. E você estava comentando comigo, Indianara, aqui, esse espaço não é exclusivamente para os pais virem, deixarem as crianças aqui e irem aproveitar a festa. Ele tem essa intenção de caso a criança se perca dos pais, aí ela é encaminhada para o espaço e aí sim os pais são localizados através do telefone que está na pulseirinha da criança. É isso, né? Isso mesmo. Não é um espaço para os pais deixarem os filhos ali e irem curtir a festa, tá? Na verdade, os pais podem ficar ali com as crianças, ali elas podem assistir televisão, pintar, desenhar, lerem revistinhas, mas com a presença dos pais, tá? Na verdade, é um espaço mesmo para as crianças que estão desaparecidas deles, que estão perdidas, ficarem ali enquanto os pais vão até lá para pegá-las. Então tá bom, Indianara, pelo que eu vi, você já preencheu, o Bernardo, ele está aqui. Vamos colocar a pulseirinha no Bernardo, então? Vamos lá. Cadê o Bernardo? Você é o pai dele? Não, não, sou tio. O tio dele. O Bernardo não está com a pulseirinha ainda? Não, não está. Então para que ele não se perca, fique em segurança, vamos colocar a pulseirinha? Sim, senhor. Vamos colocar, Bernardo, uma pulseirinha? Vamos lá, Indianara. Com você, vamos lá. O Bernardo não está muito assim, mas é para a segurança dele, caso ele se perca... Pronto, está identificado, não corre mais perigo. O tio pode tomar um chopp à vontade que não vai acontecer nada com ele. Tá bom, obrigado, tá? Tchau, obrigada. É isso aí, Susan. Então a gente traz mais essa curiosidade no clima da Oktoberfest, só que a gente não para por aí, não. Porque além do Bernardo, tem uma mocinha aqui que ela já, quando entrou no Parque Vila Germânica, ela já se cadastrou. Vamos conversar um pouquinho com ela. Você, me conta, você já está com a pulseirinha? Sim. Como é que é o teu nome? Jennifer. Jennifer. Vamos mostrar para a tia Susan essa pulseirinha, Jennifer. Olha aqui, ó, Susan. A Jennifer já está identificada. Vamos tapar o telefone aqui para que ninguém passe um trote para o papai, né, Jennifer? E aí, papai, ela colocou numa boa quando entrou, tudo tranquilo? Sim, com certeza. Já na entrada o pessoal já levou a gente até o guichê das pulseirinhas, né, e já deu tudo certo mesmo. Não corre risco nenhum de se perder. Com certeza, uma segurança a mais para a gente também, né? Então, tá bem. Muito obrigada pela tua entrevista. Obrigada, Jennifer. Dá um beijo aqui na tia. Uma boa festa para você. Boa festa para vocês. É isso aí, Susan. Voltamos aos estúdios. Daqui a pouquinho a gente volta para contar mais curiosidades aqui da Oktoberfest. Eu gostei das duas titias, viu, Lili?